Quando libera perdão, você se sente... É muito fácil pra mim hoje, né? Liberar perdão, não tenho mais essa dificuldade. Essa barreira, né? É, sou bem rápida em liberar perdão. Não deixo virar mago, não. O que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar as outras depois do que você viveu e do que você pôde aprender com a experiência de escrever o livro? Então, talvez porque ela não para pra pensar nos benefícios que ela pode ter. Porque se você... Ou porque ela não lê na palavra, né? Dói. Dói, não é fácil liberar perdão, né? Mas quando você vai pra palavra do Senhor, que você vai ler lá, não tem como. Tá lá escrito que você deve liberar perdão, né? Perdoar aí as nossas ofensas. E aí você para, se você for refletir, tá lá. Tem vários versículos, né? Que a gente pode tirar pra gente ver e ler e analisar. Quem sai com o maior benefício somos nós quando liberamos perdão. O perdão, ele traz isso pra gente. Não é pra nos engrandecer. Ah, a Vina tá falando sobre o perdão. Não, eu perdoei do fundo do coração. Porque realmente era um benefício pra mim. Pra se livrar da dor. Se livrar da dor. Uma vez, meu marido tava brincando com o meu filho e eu tava fazendo alguma coisa. E aquilo não tava... Eu já tinha liberado perdão várias vezes, mas não tinha liberado perdão porque não... Porque aquilo continuava doendo ainda. Não tava elaborado ainda, né? Tava doendo ainda, né? Eu liberava perdão todo dia, mas aquilo tava doendo. Mas você só libera, consegue liberar perdão se você tiver ajuda do Espírito Santo. Se você tiver, pensar no Senhor. O Senhor, o que será que o Senhor acharia disso? Será que Deus perdoaria? Será que Jesus perdoaria? Se questionar? É, também, né? E aí meu marido tava brincando assim com o meu filho e Deus falou fortemente no meu coração. Falou assim, ó, tá vendo ele? Se ele morrer hoje, ele vai pro céu. E você? Que ele cai que nem uma frecha. Foi isso que veio até você? Foi, deu assim, deu uma frecha. Eu falei, não, o Senhor tá perdoado, no nome de Jesus.